Oi pessoal, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vlog aqui da minha rotina. Hoje tá, eu tô saindo, hoje é domingo, eu vou sair com o meu esposo, a gente vai dar um passeio, tá, no shopping. Ele vai ver algumas coisas com os parentes dele e eu também quero ir lá ver as novidades, tem alguma coisa de promoção nas lojas americanas, né? Americanas é aberto hoje lá no shopping, então eu quero muito ver se tem alguma coisa pra gente fazer as receitas, coisa de Páscoa que vai estar na promoção. Então tudo que eu vou fazer hoje no meu dia, tá, eu vou filmar pra vocês. Vocês estão me pedindo bastante pra me trazer rotina, então eu vou trazer vocês comigo no dia de hoje. Então se você quiser conferir essa minha rotina de hoje, vem comigo. E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 Vou gravar só ontem Que eu gravei um pouquinho E hoje, tá? Então se você quiser conferir a minha rotina de hoje Vem comigo Bom pessoal, já tô aqui no mercado Olha, já peguei algumas coisas Agora eu tô vendo aqui que o preço do feijão Abaixou, olha Tá por R$7,59 Vou levar dois pacotes Porque tava até R$12,00 aqui Vou levar porque abaixou A promoção do óleo tá por R$2,95,00 Deixa aqui nos comentários Pra mim, ensina a sua cidade O preço que é, tá? Eu levo seis unidades Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau E aí Tchau, tchau, tchau Pessoal, já cheguei Já organizei tudo dentro dos armários Tá bom Aqui eu guardei tudo certinho Dei uma limpadinha aqui no armário Então já tá tudo organizado Aí as coisas aqui de montimento Coloquei nesse daqui As coisas de limpeza Aqui nesse outro, olha Aqui eu uso esse papel Pra me limpar a pó, né Com querosene E aqui tá Ficam as garrafas De tabainha, refrigerante, essas coisas E foi isso, tá pessoal? Tchau, tchau, tchau Bom pessoal, já finalizei aqui e tal Fiz uma faxinona aqui em casa Limpei tudo Tirei pó de tudo Então vou mostrar como ficou o resultado da casa Aqui os guarda-roupas estão todos organizados Tá, organizei tudo aqui Em cima E dobrei a roupa que eu lavei Então aqui ficou tudo certinho Tudo organizado Aqui também no quarto Tirei pó Daquela estantinha aqui Da estante do computador Aqui na sala também Tá tudo limpo Aqui na cozinha, pessoal Fiz uma mudancinha, tá? Tá escuro aqui Porque a luz tá apagada Tirei pó Quero muito dar uma diquinha pra vocês também Não sei se vocês estão vendo esse brilho Que tá na mesa Ali nas tampinhas do fogão Tudo Eu tô lustrando com um produtinho Que eu aprendi uma dica há pouco tempo Então vou passar pra vocês Aqui também eu troquei a toalhinha Que tava ali perto do micro-ondas E a geladeira, olha Mudei de lugar Ficou de entrada assim pra porta Ela ficou de frente Aí quando eu gravar aqui na cozinha Vai aparecer ela lá no fundo Vai ficar assim, olha Pra vocês Quando eu gravar meus vídeos Então ficou assim, tá, pessoal? Pessoal, eu uso esse produtinho aqui, olha Pra dar brilho Nas tampinhas de fogão Lustrar fogão, né? Esse produto aqui Que é querosene o nome Querosene, tá? Ele é um produto Ele é um produto inflamável Mas eu uso ele, tá? Pra limpeza da casa Pra passar no piso O piso fica muito brilhoso Eu uso também pra Com papel Depois que eu limpo todo o fogão Com paninho, com a buchinha Se tiver com um bom bril Eu venho com paninho seco Lustrando o fogão com ele Então dá um brilho incrível Nem o selic a mesa tava brilhando Olha Fogão também Todo limpinho Então é uma dica pras meninas Pras donas de casa, tá? Que gostam de dar brilho em móveis E eu pago bem baratinho Olha, seis reais E hoje eu fiz a despesa Olha, aqui tava acabando já E já peguei outro, tá? Porque é muito bom mesmo Então eu super recomendo pra você Que gosta de ilustrar os móveis, tá? E o legal dele é que não deixa Formiga vir na sua casa Porque aqui em casa De vez em quando Sempre ataca aquelas formiguinhas, né? Chatinhas Que não pode cair nada no chão Que junta Então elas não gostam, tá? De querosene Então elas ficam bem longe Quando você usa no chão Na limpeza da casa Então essa é a dica pra vocês Então foi isso, tá pessoal? Esse foi o vídeo de hoje Agora eu vou finalizar o vídeo aqui pra vocês Foi o vídeo, tá? Espero muito que vocês tenham gostado De passar essa rotina comigo Não vai ficar tão grande, tá bom? Não reparem essas olheiras, tá? Porque eu tô bem cansada mesmo Agora eu vou tomar um banho E cuidar da janta Então se vocês gostam Já deixa o seu like Eu vou trazer mais rotinas aqui Mostrando meu dia a dia Limpeza Tudo pra vocês Então beijo no seu coração Fique com Deus E até o próximo vídeo Você sabia que você pode resgatar Uma bolada de impostos Que os governos corruptos Cobraram ilegalmente de você Nos últimos anos? Essa informação sempre foi escondida de você Mas é um direito previsto em lei Pra todos os brasileiros Basta solicitar da forma correta Milhares de brasileiros Já receberam de volta o seu dinheiro De uma maneira muito simples Clique no link na descrição do vídeo E veja o passo a passo Pra receber essa bolada Mas corre Pois os políticos já estão tentando Tirar o seu direito E depois vai ser tarde demais E depois vai ser tarde demais